Então bora lá que hoje você vai aprender a criar esse carrossel de imagens de uma forma simples e fácil com o React.js, passo a passo comigo. Então é um carrossel onde a gente pode clicar e arrastar os elementos pra ver as imagens, que fica muito legal de uma forma prática e fácil aí. Então bora lá! Se você é novo por aqui ou se você ainda não é inscrito no canal, se esse vídeo te agredar em alguma coisa, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu gostei que você pode ter certeza que ajuda muito a gente trazer mais conteúdo pra você. Então no vídeo de hoje a gente vai aprender então a criar esse carrossel, bora lá! Eu já criei um projeto aqui com o React, então tá aparecendo aqui pra gente começar alinhado aqui, tá? Então o meu projeto app.js, olha só, não tem nada dentro do componente, só tem aqui uma div e um h1 que tá escrito sujeito programador, perfeito? Dentro temos import aqui do nosso CSS e esse app.css aqui não tem nada também e o meu index.css eu só resetei a margem e o padding padrão aqui pra não ter margem e espaçamento aqui externo. O famoso reset do CSS padrão aqui, então não fizemos nada demais. Então o primeiro passo, ó, vou parar de rodar meu projeto aqui porque a gente vai utilizar o Framer Motion, que é uma biblioteca pra fazer animação, que dá pra fazer slide, que dá pra fazer N coisas. É uma biblioteca muito grande e famosa também, então a gente vai utilizar ela só que pra criar um carrossel de imagem. Então vou dar um npm install, Framer, traço motion aqui, beleza? Deixa eu dar um zoom pra vocês aí, perfeito. Então npm install, Framer, traço motion ou yarn add, né? E aí o nome também, pode ser do jeito que você quiser. Então vou instalar, já instalou, vou dar aqui o npm start novamente, só pra mim rodar novamente o meu projeto. Então vou esperar que ele abri. Show de bola, já abriu aqui e agora bora lá começar. Então pra gente entender, olha como é fácil utilizar o Framer Motion pra gente poder fazer animação. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, vou importar ele, ó, import from Framer Motion. Então vou trazer aqui, ó, o Motion, então Framer Motion, e eu posso utilizar, por exemplo, no H1, quero animar esse H1, então motion.h1, beleza? Vamos aqui também, motion.h1, e olha só que legal, posso passar as propriedades, por exemplo, lá, eu quero dar um animate, abro duas chaves aqui, eu quero mexer, então, no eixo X, eu quero, ó, que ele vá do X até o 200. Salvei, faltou colocar aqui X, né, coloquei Z. Salvei aqui, quando eu atualizar, olha que legal, ou quero que comece o eixo X, vá até o 200, e o Y, que é o nosso vertical, quero que vá pro 100. Então olha que legal, ele vai vir os dois em diagonal. Olha que massa, de uma forma bem simples, a gente pode passar as propriedades e animar. Só que eu quero fazer um slide com ele. Então bora lá, primeira coisa aqui, eu vou vir aqui dentro do SRC pra gente importar as imagens. Então eu vou criar um new folder, vou chamar de images, opa, minúsculo, né, images, clicar nela com o botão direito, revel aqui só pra aparecer, deixa eu buscar aqui, e dentro da pastinha eu vou colar as imagens que eu separei. Então deixa eu pegar aqui as imagens, eu separei quatro imagens aqui, eu vou colar. Então imagem 1, 2, 3 e 4, ó, se eu abri elas aqui pra mostrar, são quatro imagens padrão, beleza? E aí se você não tem imagem pra baixar, eu baixei elas aqui do Unsplash aqui, tá? Então eu vim aqui, coloquei aqui, ó, Portrait, que é o tamanho que eu quero, né, a orientação da imagem, peguei algumas aqui, tirei print, salvei e baixei aqui .jpg, tá? Então eu coloquei aqui a 1, 2, 3 e 4, então separei as quatro imagens e agora bora lá. Já tá dentro do meu projeto, agora falta a gente importar elas. Então bora importar. Então eu vou trazer aqui o import da image 1 from .src.images.1.jpg, que é o nome da minha imagem, ó, 1.jpg. Vou duplicar, a segunda é 2.jpg, vou mudar aqui pra 2, 3 e 3.jpg e 4, image 4. Então eu importei minhas quatro imagens aqui, perfeito. Agora eu quero criar um array também, né, então const images que vai receber todas essas imagens. Então image 1, image 2, image 3, image 4 também. Então eu coloquei todas dentro dessa array, que vai se chamar de images aqui pra gente poder utilizar, beleza? E agora então vamos primeiro colocar essas imagens aqui pra gente fazer o slide, né? Então a primeira coisa, eu vou alinhar esse nosso h1 no centro, só pro nosso slide ficar aqui no centro, tá? Então eu vou vir aqui no nosso class app, que tá por volta de todo mundo. Vamos lá, .app, e eu quero centralizar tudo aqui. Então eu vou falar aqui pra ele que ele vai ter uma width de 100%, ele vai ter uma margem 0 e alto na esquerda e na direita. E eu quero passar uma altura ou até mínima altura de 100vh. E eu quero passar também o display flex, né, e o famoso align items center e o justify content center, só pra gente alinhar tudo vertical e horizontal no centro, tá? Vou salvar, deixa eu tirar essa animação aqui pra ele poder ficar no centro. Vou salvar aqui e vou salvar o CSS e ó, já tá aqui no centro o nosso textinho. Então agora, vamos voltar. Vou tirar esse texto aqui, né, porque a gente quer a nossa carrossel. Vou criar aqui uma motion.div, beleza? Então a gente vai animar essa nossa div aqui. E essa nossa div, eu posso já até passar pra ela um class name, vamos chamar aquela de carrossel, beleza? Então ela vai ser a div do nosso carrossel aqui, perfeito. O segundo aqui dentro dela, vou ter mais uma motion.div e essa nossa motion.div aqui, a gente pode também dar um class name pra ela, podemos chamar de inner ou inner carrossel, vou chamar só de inner mesmo, perfeito. E dentro dessa cara aqui, a gente vai ter agora onde a gente vai renderizar as nossas imagens. Então, vou até dar um espaço aqui pra ficar fácil pra vocês. Vou acessar a nossa images, tá? Que é onde tem todas as imagens aqui dentro desse array. Vou dar aqui o famoso .map pra gente percorrer todas elas, né? Vou acessar cada imagem, vou chamar de item ou até de image. Abro mais um parênteses aqui e aqui dentro o que eu quero retornar? Eu quero retornar, por exemplo, uma motion.div, fecha ela aqui e dentro eu quero trazer a nossa img, tá? SRC vai ter cada image e vou passar um alt aqui, que é um texto alternativo. texto, alt. Só pra gente ter alguma coisa. E como a gente tá fazendo o map, sempre no primeiro tag, no primeiro elemento, eu preciso passar a propriedade key. Então, vou passar aqui a própria image aqui como a chave. Beleza? Só pro React não reclamar. Então, se eu salvar isso aqui, olha que legal, eu tenho todas as minhas imagens aqui. Só que eu quero uma do lado da outra e quero estilizar um pouquinho melhor, né? Então, dentro dessa nossa div aqui, eu já posso dar uma class name. Vamos chamar de item ou image. Então, a gente pode dar um item aqui pra gente poder estilizar. Então, vou salvar e agora bora lá. Primeiro passo, vou vir no CSS. A gente chamou aqui de inner, é onde tem as imagens dentro. Então, essa nossa inner, ponto inner aqui, eu vou dar um display flex. Porque eu quero uma ao lado da outra. Então, aqui já foi, né? Beleza. Agora, depois, a gente pode vir utilizar aqui o nosso item, né? Que é cada imagem, pra gente diminuir um pouquinho também. Então, vamos lá. Ponto. Vou chamar aqui de item. Vou passar uma mínima altura aqui pra ela de 200 pixels. E uma mínima width, vou passar aqui de 400 pixels aqui pra ela. E vou dar um espaçamento entre elas de 14 pixels aqui. Show de bola. E agora, vamos acessar ponto item, img. Cada imagem, eu quero falar que a largura vai ser 100%. E a altura vai ser 90%, pra não ser tão grande assim. Beleza? Então, a gente já tem elas aqui. Vou dar também uma border radius de uns 12 pixels, pra arredondar um pouquinho. E eu quero também dar um pointer events. Opa. Pointer events. Nono, pra tirar qualquer evento aqui de cursor. Beleza? Vou salvar. E olha que legal. Já tá aqui as nossas imagens. Só que, por enquanto, ela tá do tamanho inteiro, com base na nossa porcentagem, né? Só que não é o que eu quero. Eu quero que seja um pouquinho diferente. Eu quero também que no nosso carrossel... Então, se a gente voltar aqui, o carrossel é quem tá por volta de todo mundo. Então, o carrossel é a div, ó. Que tá por volta de geral. Eu quero colocar aquele cursor de arrastar, né? De grab, que a gente ama. Então, pra ele, ó. Posso dar aqui um ponto. Carrossel. Eu vou passar pra ele um cursor. Em vez de pointer, grab. Que é aquele, ó. Se eu salvar, olha aquela mãozinha aqui, ó. De arrastar, né? Beleza. Por enquanto, ainda não tá arrastando. E também, eu quero passar um overflow. Hiding, tá? Que que isso vai acontecer? Vamos lá. Vou salvar. E eu voltar aqui. Por enquanto, ó. Tá tudo aparecendo, né? Só que eu quero que, por exemplo. Pensa que, ah. Eu quero um slide que a largura é, sei lá. Vou colocar aqui 900. Vamos supor que aqui, ó. 900 pixels. Quem tiver fora desse slide aqui, ó. Dessa caixinha aqui. Eu quero que some da minha tela, né? Eu só quero que fique aparecendo as imagens dentro dessa largura. Então, aqui no nosso app. Que é quem tá por volta de todo mundo. Como a gente tá controlando aqui. Então, eu vou falar que, olha. A width é 100%. Mas eu quero colocar uma max width é 900 pixels. Então, se eu salvar aqui, ó. A nossa div agora, app aqui. Que tá por volta. No máximo, pode ter 900 pixels. E quem tiver por fora dela, passar ela. Vai acontecer o nosso overflow. Hiding aqui dentro do carrossel. Então, se qualquer imagem do nosso carrossel. Que tá aqui dentro. Qualquer elemento aqui dentro. Que passar essa largura. Vai ter Hiding. Ou seja, se a gente atualizar, ó. O que passar esse nosso... Se a gente olhar, ó. 900, ó. Olha que legal. 900 aqui. Então, quem passar essa largura de 900. Pode ver que já sumiu. Beleza? E é isso que eu quero. Porque eu quero poder arrastar aqui, né? Então, a gente já passou aqui a largura. Já passou aqui o nosso grab. Que é aquele cursorzinho aqui. Que fica a mãozinha. Já demos o overflow. Hiding. Com base na nossa largura. Que eu passei aqui. Beleza? Se fosse menos, ó. 400 pixels. A máxima largura. Só parecia um. Ou, sei lá. 500. Ó, tá parecendo 2. Vou colocar 900 aqui pra ficar legal. Vou salvar. E agora o que a gente vai fazer é... Vamos voltar aqui. E a gente pode começar a fazer o nosso efeito de drag. Eu quero que quando a gente clique aqui, ó. Sobre o nosso slide, ele tenha aquele efeito de grabbing. Então, o que eu vou fazer é... No nosso carrossel, eu vou passar aqui pra ele um while tap. Ou seja, quando você clicar em cima, eu vou ter aqui o cursor. Que vai ser do tipo grabbing. Tá? Que é aquele que eu falei de poder ter o efeito de slide. Então, se eu salvar, ó. Quando eu clico, ó. Se eu só clicar, ele tem o efeito da mãozinha clicando ali. E aí, eu quero ativar o nosso drag. Então, pra isso, aqui na nossa inner, que é onde tem dentro, ó. Os nossos itens. Nessa nossa inner, vou dar um enter aqui. E eu vou passar pra ele também uma drag. Eu quero dar o drag em qual? Eu quero no eixo y ou no eixo x? Eu quero no eixo x. É o eixo horizontal. Então, posso até passar aqui o nosso drag dentro de aspas aqui. Vou salvar. E olha só que legal. Agora, se eu atualizar, eu consigo, ó. Puxar ele aqui. Só que se eu puxar demais e escapar, eu não consigo mais voltar. Mas, deixa eu atualizar aqui de volta, a gente já consegue, ó. Ter um efeito, se eu clico e arrasto, ó, de slide. Legal, né? Perfeito. Então, a gente tá quase atingindo aqui o nosso elemento. Se eu abrir aqui o nosso inspecionar, olha que legal. Se a gente vir no elemento aqui, div, app, carrossel. E a gente vem aqui, ó. Você pode ver o que ele tá colocando, né? O que é esse drag aqui que a gente ativou? Basicamente, ó. Ele tem aqui um transform no translate x. Ou seja, no eixo x, que é aquele horizontal. Ele tá mexendo nesse eixo, ó. Toda vez que eu mexo, ó. Vou colocar aqui do lado pra vocês, ó. Toda vez que eu mexo ele, pode ver que ele mexe aqui o translate do eixo x, ó. Olha que legal. Então, se eu passasse todo o nosso slide, ó. Quando acabar aqui o nosso slide, pode ver que chega nesse pixel aqui. Só que não faz muito sentido eu falar aqui, olha. Quando chegar nessa largura, ele pare de fazer o slide. Porque aí, vai que você coloca mais imagem. Aí não faz muito sentido, né? Então, o que a gente vai fazer é pegar o quanto você fez o scroll aqui, tá? Então, vamos lá. Pra isso que a gente vai fazer aqui, eu vou colocar aqui, vou criar uma useHalf. Vou importar do nosso React os famosos hooks. From React. A gente vai trazer aqui o useState, useEffect e useHalf. Beleza? Então, primeiro eu vou criar a nossa referência. Conch carousel igual useHalf. Vou falar que essa referência, quando a gente acessar esse carrossel, eu quero estar acessando essa div carrossel. Então, have carrossel. Perfeito? Se eu criar aqui um useEffect, useEffect. Ou seja, quando carregar aqui o nosso componente, eu quero fazer, eu quero acessar essa nossa referência. Então, por exemplo, eu quero dar um console.log nesse carrossel.current. Vamos ver o que eu tenho aqui dentro. Vou salvar. Se eu abrir um inspecionário e vir no console, atualizei. Você pode ver que o que ele está fazendo aqui, ele mostrou aqui, ele executou e me deu a div, o elemento do nosso carrossel. E aí, o que eu quero pegar? Eu quero pegar o nosso interrogação.scroll.with. Se eu salvar aqui, e eu abrir aqui de novo, olha que legal. 1.600. Que é o total do nosso with.if aqui que a gente tem. Só que eu quero também pegar, vou dar até um vírgula aqui, o nosso carrossel.current.offset.with. Se eu salvar aqui, olha que legal. Agora eu tenho quanto? Eu tenho 900. Então, a largura total que eu tenho aqui é 1.600. Só que a largura que está mostrando para mim aqui por enquanto, que eu não mexi, se eu atualizar, não mexi, é 900. Então, o que eu quero fazer é, vou criar um estado para armazenar essa nossa largura. Então, const, vou criar aqui de with.if.set with.if. Igual useState. Vou começar ela com zero aqui. Quando eu carregar aqui, eu vou passar set with.if. Carrossel. Vou até copiar para não escrever errado, olha. A nossa largura total. Menos quanto que você tem atualmente aqui no seu offset, que é os 900. Então, se eu salvar, perfeito. E agora o que a gente vai fazer é passar a largura para o nosso slide, para ele ter no máximo essa nossa largura aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vou vir aqui no nosso inner. Vou falar para ele, olha. Ele vai ter aqui um drag constraints. Write. Vai começar em zero. Vírgula. Left. Vai ser o quê? Menos with.if. Então, o que a gente está fazendo aqui, basicamente, é passando a largura que ele vai poder ainda fazer o scroll até chegar no final. Então, o que a gente fez aqui para passar nesse with, qual que é a quantidade que falta do nosso scroll, tá? E aí, ele vai ter aqui qual que é a largura que ele ainda pode fazer o scroll. Então, se eu salvar e a gente atualizar aqui, olha que legal. Vou arrastar, arrastei, cheguei na minha última imagem, não posso ir mais. Então, ele pega aqui o nosso scroll with, menos qual que é o nosso offset. E a gente passa aqui o nosso drag constraints, que é na direita, zero. E o left, que ele pode ainda ir para a esquerda aqui, apenas menos a quantidade que a gente tem sobrando, né? Que seria o with aqui. Então, se eu salvar, já podemos ir para a esquerda, ir para a direita aqui, chegar até o final dos nossos slides, perfeitamente. E, ah, Matheus, e se eu adicionasse mais uma imagem, eu teria que mexer nisso aqui? Não, porque a gente já está fazendo a conta aqui. Então, se eu, por exemplo, o imagem 1, 2, 3 e 4, eu vou colocar aqui vírgula image 2 aqui de novo. Então, estou repetindo uma imagem aqui, né? Vou salvar só para simular que a gente tem uma imagem a mais. Salvei. Se eu atualizar, quando eu vou para o final, ele já calcula aqui a outra imagem, chega até o final e perfeito. Beleza? Então, a gente pega qual que é a largura, que é quanto que ele ainda pode fazer nesse nosso drag aqui. Beleza? E aí, para deixar um a mais ainda, deixa eu até tirar essa imagem repetida, né? Vou salvar aqui. Atualizar. Beleza? Tirei a imagem repetida. E agora, o que eu quero fazer é, para dar um a mais ainda, eu posso trazer uma animação também. Então, de início, eu quero passar o initial, ele vai começar na animação aqui, no eixo X, 100. E ele vai animar, animate, até o eixo X na posição 0. Então, ele vai começar um pouquinho mais para cá e ele vai vir até o eixo 0. Então, se eu atualizar, ele tem esse efeito aqui de carregando. Se eu colocasse mais, vou colocar 200 aqui, só para mostrar, vai ter um efeito vindo. Só que eu vou colocar 100 aqui. Beleza? E eu quero também passar, por exemplo, um transition, abro duas chaves aqui, duration, ou seja, a duração, que ele vai levar do 100 até a posição 0. Eu quero colocar aqui 0.80, opa, 0.8 milissegundos. Se eu salvar aqui, olha o efeito que ele tem. Fica bem legal, né? Então, se eu aumentar aqui, vou atualizar e eu posso mexer aqui no nosso slide. Então, dessa forma, a gente consegue fazer um slide, um carrossel aqui, de uma forma bem simples, com esse efeito de que você pode fazer o scroll aqui. Então, se eu atualizar, a gente colocou o efeito de entrada, que ele começa ali no eixo X100, ele começa mais ou menos para cá e a gente vem até a posição 0. Então, ele vem dando aquele efeito de que ele começa aqui e indo para lá. Então, quando a gente inicia o slide, ele começa e aí você pode mexer aqui e já tem todo o efeito de ele chegar no final. E para você saber se ele está chegando no final do seu slide, a gente pode vir aqui no seu carrossel, só para mostrar mesmo. Vamos lá, carrossel. Vou passar aqui um background, deixa eu ver se está em cima, subir um pouquinho aqui, beleza. Vou colocar aqui um background color, vou colocar red só para mostrar para vocês, vou salvar, vou atualizar. Então, esse é o tamanho do nosso slide. Então, o nosso slide é essa caixinha de 900 aqui. Se a gente olhar aqui, a caixinha vai dar exatamente 900, que é o tamanho que a gente passou aqui para o nosso app, beleza? Então, essa é a máxima largura que ele pode chegar e aí sempre vai estar aqui dentro. E o restante que está faltando, a gente pode passar também, se você quiser, dentro aqui do nosso inner, que é dentro do nosso carrossel. Background color, vou colocar blue aqui só para mostrar para vocês que é onde tem a nossa imagem. Então, aqui é onde está o nosso carrossel sendo exibido e o restante é o nosso carrossel total, só que a gente deu o nosso hiding. Então, é só para mostrar para vocês onde que estão os nossos elementos. Então, vou tirar esse background, obviamente, vou salvar, vou salvar o nosso app de uma forma bem simples. A gente ainda colocou essas animações aqui que nem precisava, mas era só para dar um a mais mesmo. Então, se eu salvar, atualizar, a gente tem o nosso carrossel de imagens aqui bem legal e que dá para fazer de várias formas, tamanhos e colocar mais imagens que ele já está calculando o final do slide automaticamente para você não ter que ficar passando uma largura fixa aí. Então, fica bem legal. E se você gostou desse vídeo, se ele te agregou em alguma coisa, se você aprendeu, dá o seu gostei aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e eu te vejo nos próximos vídeos e até a próxima. Então, vamos lá.